Fala meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como instalar uma tomada tripla. Se você tem aí na sua parede uma tomada ou duas tomadas e quer ter mais tomadas, basta você tirar ela da parede e fazer o jampiamento. Como que você vai fazer isso? Eu mostro aqui, existem várias formas de fazer e uma delas é cortando pequenos pedaços de fio, desencapa as pontas e encaixa de uma tomada para outra. É importante cortar na medida certa, para não ficar uma tomada empurrando a outra e caber tudo certinho ali na tomada. Dá uma olhada aqui como que eu fiz, eu cortei o fio em alguns pedaços, encostei uma na outra e tirei a medida para ver que tamanho que ia ficar, fiz o corte e fiz a emenda de uma na outra. Nesse aqui talvez desse para eu desencapar o fio todo e passar tudo através de uma tomada para outra, mas aí eles não ficariam encapados. Então eu preferi cortar pequenos pedaços para a parte externa ficar encapada. Depois disso é só juntar tudo e encaixar dentro da tomada e você vai ter uma tomada tripla. Eu fico por aqui, espero ter ajudado e aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!